Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Imbod, curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Bitcoin, então, tentando aqui aniquilar a resistência que sustenta a tendência de baixo do gráfico diário. Então a gente está no gráfico diário em tendência de baixo ainda, pois a resistência que sustenta a tendência de baixo está aqui na média 8.9 em 20.836. E embora exista uma pressão para tentar romper para cima, mesmo que exploda até 30, você vai ver, escreve que eu estou falando, quando Bitcoin tiver nos 30 mil, vai ter nego falando, vai explodir, vai para 100 mil, vai para 1 milhão, agora é o oba-oba de novo, é um novo ralinho de alta, tendência de baixo ainda continua mesmo chegando nos 30 mil, mas já é um indicativo de enfraquecimento para que a tendência de baixo seja aniquilada, mas ainda não é a hora de comprar, a gente precisa de uma confirmação de reversão ou probabilidade grande de reversão para comprar mais. 20% do capital está liberado para comprar para longo prazo, altcoins e tokens da minha criptocarteira, a Nano e Dash faz parte da minha criptocarteira, Nano e Dash tem um custo-benefício bom, Nano, mil dólares o alvo, Dash, 10 mil dólares o alvo, ambos podem receber 200 bilhões de capitalização, uma das duas ou as duas junto, então diversifica para as duas, só que você tem que ter uma carteira de pelo menos 10 criptomoedas, e o Bitcoin, o preço dele não está bom frente ao valor futuro dele, eles têm mil dólares que vai ter dificuldade para passar, segundo as minhas teorias, mas você pode estar comprando, é opcional, você vai ganhar menos do que Dash e Nano, só que é para longo prazo, estou falando isso aqui em questão de 10 anos de comprar e segurar, não é do dia para noite, pode ser que em 3 anos, em 2 anos aconteça essa explosão em Nano, Dash, etc, mas não é algo que você deve contar para o curto prazo, é para esse prazo de 2 anos, mas é para 10 anos, então compra está ativado, 20% do Bitcoin é referência para a gente tomar a decisão de compra, o Dow Jones está em tendência de baixa, mas ele se encontra em uma tendência de baixa consolidada, tendência de baixa consolidada é aquela tendência característica por ter rompimentos pequenos, ou seja, topos e fundos descendentes, mas quando rompe, faz um rompimento pequeno, e quando volta nos topos e fundos descendentes, volta 80, 70, ou às vezes mais do que 100% da onda de baixo, então é um movimento de topos e fundos descendentes fraco, com novas baixas em relação ao fundo anterior, pequenas em relação ao fundo anterior, o que caracteriza uma desvalorização ao longo do tempo pequena, o que denota uma fraqueza para os custos conseguirem derrubar o mercado, isso é bom, porque a gente quer que o mercado suba, a gente já tem crise demais, inflação, etc, petróleo lá bombando, então é bom que as bolsas e os mercados eles explodam para cima mesmo, tá? O dólar americano, em relação ao real brasileiro, mas em relação a todas as moedas fiat, continua imperando com probabilidade de bombar e de subir, só pegando aqui o dólar americano, em relação a libra britânica, em relação a várias moedas fiat, tende ainda a probabilidade de continuar lá a desabar, né? Ele tende aqui a fazer uma correção em relação a várias moedas fiat, mas a tendência ainda continua de alta, então no médio prazo de 6 meses ele tende a bombar, ele tende a subir por mais 6 meses, não sei se fraco ou forte, eu tenho que ver o sinal que vai dar após a correção, então muitos amadores, muitas pessoas que não entendem o mercado, vai ver o dólar cair em relação a muitas moedas fiat, daí vai dizer, ó, é o fim do dólar, acabou, etc. É cedo demais pra isso, pessoal. O dólar americano tende a continuar a sua tendência de alta. Isto é favorável para quem tem criptomoedas, você que é brasileiro, a inflação aqui tende a bombar, o preço dos combustíveis, o preço dos alimentos tendem a decolar, porque você tem a diminuir o ICMS, imposto, etc., daí o combustível barateou. Isso aí é maquiagem, isso aí é maquiagem, né? Vai aumentar o preço dos combustíveis de novo, vai para R$ 8,00 a gasolina, a gasolina está defasada, na França está até faltando combustível. Então, o país de primeiro mundo que tem escassez de combustível, o Brasil, que é o Brasil, não vai estar mal, vai estar mal, tá? Então, o preço vai aumentar, o preço das coisas vai aumentar, porque se usa o transporte para comprar as coisas, para transportar os produtos, matéria-prima, etc., então, a gente tende a ficar tudo caro, e alimentos também, infelizmente. Quem tem real, está lascado. Então, tem gente aí vendendo o curso, tem um youtuber famoso aí, que eu até gosto dele, tem algumas opiniões dele que são bons, vou falar o nome dele aqui, mas ele está prometendo, dizendo que o curso dele, né, de ações que ele está promovendo ali, vai salvar as pessoas do colapso econômico. Só que o seguinte, eu estimulo que você opere aqui na Bolsa de Valores, mas opere mais dinheiro em locais, regiões, onde estará dolarizado, já que a probabilidade é o dólar americano estar superior dólar americano e dólar canadense. Então, você dolariza com dólar canadense, ou dolariza com dólar americano, operações no Forex, operações em ações nos Estados Unidos, no Canadá. No Canadá, você vai ganhar dividendos, você vai ganhar um trade no Canadá, com dólar canadense, que é a segunda moeda fiat mais forte, tende, dentro de 3 a 9 meses, depois da correção, o dólar canadense também é igual ao dólar americano, subir em relação à maioria das moedas fiat. Então, você tende a ganhar nas ações com trade ou com investimentos, em dólar canadense em dólar americano, então você fica bem. Ou seja, contra a inflação, você fica bem. Agora, no Brasil, mesmo que você acerte nas ações, o seu dinheiro tende a ficar mal. Seu dinheiro aqui nas ações no Brasil tende a ficar mal, porque o seu patrimônio está em real brasileiro. Daí tem esse youtuber grande promovendo aí, inclusive dizendo a palavra garantido que você vai conseguir se defender investindo em ações aqui no Brasil. Não existe garantia de nada nos investimentos. O cara está falando sobre garantia, eu já não concordo com esse tipo de posicionamento dele no marketing dele. É um marketing mal. o marketing enganoso, exagerado dele, tem que mudar isso. Não vou falar o nome dele aqui. Não precisa, mas tem gente promovendo isso aí. Então, a gente tem que dolarizar o nosso patrimônio e ganhar em dólares. E se você é das ações, assim que você fez lucro, você tem que transformar seu capital em dólares porque o seu dinheiro pode virar pó. Na Argentina, houve a inflação que definhou a economia argentina e quem não tinha dólares se lascou. Porque estava com seu patrimônio tudo em peso argentino. Então, qual é o meio de você ter dólares americanos? Por meio do token DAI descentralizado para que você fique igual o Bitcoin custodiando os seus dólares e usando um banco, uma espécie de banco descentralizado. Exatamente como o Bitcoin é. É um banco descentralizado. Só que o DAI é lastreado em dólar americano. E por que o DAI não Bitcoin? Para reservas de emergência e para outros tipos de reservas mais estáveis, tem que ser em dólar americano. Tem que ser em moeda Fiat. Entenda o seguinte, a gente pode estar tendo uma crise econômica que for. Sempre existirá uma moeda Fiat mais forte. Se você tem a habilidade de detectar essa moeda Fiat mais forte, então você pode se posicionar nela. Só que hoje, com o surgimento das criptomoedas, eu sou a favor que você use a descentralização das criptomoedas para se proteger de confisco igual o Collor fez. isso aí pode acontecer. Ah, mas tem uma lei que diz que o Collor não pode fazer isso mais. Mas as leis mudam no Brasil e é feito mesmo assim, meu amigo. Você vai... Aqui é o Brasil, igual o Vin Diesel lá daquele filme lá do Velozes e Furiosos lá que ele fala. Aqui é o Brasil e um monte de bandido lá do lado dele. Aqui é o Brasil, meu amigo. Se tem uma lei que diz que não pode, pode sim com uma canetada ali e acabou. então não confie com o seu dinheiro no banco. Você tem que usar um banco descentralizado porque hoje nós temos as criptomoedas. O DAI é o meio de você dolarizar o seu patrimônio, os seus lucros aí em Forex, etc. E conforme Leandro Santos alertou no médio prazo para longo prazo dominância do Bitcoin tendendo a cair, Ah, subiu Leandro, você errou. Médio prazo tendências tendem a corrigir. Ela vai fazer tendência de baixo, mas ela vai dar uma bombadinha assim, mas é apenas um ganho de fôlego. E o... a colheita de produtos aí agrícolas, cara, você não vai colher no dia seguinte. Ah, tá subindo aqui, Na colheita lá você tem infestação insetos lá que dá dor de cabeça para o cara, tempestades e por aí vai, ele vai arrumando, vai tendo dificuldade, mas daí no médio prazo o cara colhe uma fortuna. Então, no médio prazo, dominância do Bitcoin tende a cair, graficamente isso foi projetado, nosso método ele tem fundamentos no Fibonacci que tem fundamentos científicos e que há evidências de que o mercado é regido pelos números do Fibonacci. O método é fundamentado em Fibonacci graficamente ele acerta e tende a acertar para sempre. Não é igual esses métodos que funciona um tempo e depois para. É só estatístico. Aqui a gente tem a ciência a nosso favor. E a dominância do Ethereum, o que eu alertei sobre a dominância do Ethereum? Ethereum deu um sinal eagle deu um sinal eagle e está válido. Ethereum deu um sinal eagle e está válido. Então já fez a primeira onda tende a fazer mais duas pernadas de alta e na quinta pernada aqui se tiver força pode ir para a sétima e por aí vai. E o rari de alta na dominância vai correr solto. Temos aqui a dominância do Ethereum. Agora o mercado está em queda e tal. 19%. Bitcoin diminuindo para 38.7. O Ethereum saiu de 17.7 foi para 19%. Dominância para o pessoal que é novo na capitalização do mercado. Então tem total investido no Bitcoin 391 bilhões e no Ethereum 192 bilhões. Então tende a bombar a dobrar isso aqui e ir para 400 bilhões e por aí vai. No Ethereum e chegar aos 10 mil dólares do Ethereum. Tem chance do Ethereum bater os 10 mil dólares. o nosso alvo da nossa carteira para longo prazo é Ethereum a 10 mil dólares. Compra 120 dólares. Projeção de valor intrínseco do Ethereum para 10 mil dólares. Tende a se cumprir até 2027. Começamos em 2017. Em 2029 que a gente comprou o Ethereum em 2019, 2018. 2028, 2027. Antes talvez, tomara que antes, mas o range que a gente trabalha é de 10 anos. O range de longo prazo. Seguindo a filosofia de Benjamin Graham para investimentos de longo prazo adaptados para criptomoedas também é assim que funciona. Na Binance Coin no grupo secreto dos sinais acertamos lá os 500 dólares na Binance Coin e demorou 3 anos mas não podemos trabalhar dentro dessa de 2 anos em 3 anos eu vou seguir o Leandro eu vou usar o método do Leandro depois que aprender e daí em 2 anos 3 anos eu vou fazer 5 a 10 mil por cento também igual o acerto que ele fez na Binance Coin. Não podemos trabalhar com isso. Eu consegui fazer isso no grupo, no final mas não podemos trabalhar com isso. Pode ser que aconteça antes no Ethereum 10 mil dólares no Ethereum antes mas a gente tem que trabalhar com o range temos que colocar um dinheiro que podemos esperar ele jogado no mercado sem sacá-lo por 10 anos então o longo prazo é assim longo prazo lucra absurdamente mais do que trading ficar fazendo trading em criptomoedas em qualquer coisa longo prazo no holding lucra absurdamente mais então vai escuta o que eu estou falando investe muito mais dinheiro em holding de criptomoedas do que em trade em trade você investe menos tá no longo prazo eu vou rir por último e quem está fazendo o trade vai ficar com menos lucro ou até pobre né porque o holding tem muito potencial mas é difícil falar convencer as pessoas o pessoal quer ficar ali operando executando operação etc ele não entende o potencial do longo prazo do holding do fundamentalismo operativo digamos assim nos investimentos nos mercados financeiros então é isso pessoal tá minhas projeções sobre dominância vem dando indícios de que podem se cumprir e para quem quer fazer o meu treinamento tá mês que vem aí vai ter turma aberta se você quiser se inscrever entre em contato comigo quem faz o meu treinamento ganha de graça o grupo secreto dos sinais que tem a criptocarteira né do qual acertamos lá o lucro na Binance Coin os 500 dólares compra por 5 dólares 10 dólares etc e você pode comprar o grupo secreto separado comprando o curso o grupo secreto ele é de graça para você por um ano tá então é isso pessoal vou ficar por aqui obrigado até mais tchau